Tem uma coisa que eu adoro mostrar, é oportunidade para o mercado de trabalho. E quando a gente fala principalmente de programas para os jovens que podem procurar uma oportunidade no mercado de trabalho, é muito melhor, né? Porque tem muito jovem que faz parte daquele programa Jovem Aprendiz. Só que a diferença que esses programas podem fazer na vida de um jovem pode ser entre um jovem ter um futuro brilhante e um jovem ser aliciado no mundo do crime. Vamos ver a reportagem juntos? Letícia Freitas é com você. Para cumprirem com as leis federais, as empresas de médio e grande porte devem contratar aprendizes. O número de jovens ou adolescentes deve ser entre 5% e 15% do total de efetivados. Aqui a gente tem em torno de 5% da quantidade de colaboradores que a gente contrata. Para cada loja, essa loja que a gente está hoje, a gente contratou 4 jovens. No geral do grupo, a gente tem 10 jovens contratados. Júlia trabalha nessa empresa há um mês. Ela tem só 15 anos e já está no segundo emprego. Eu estou aprendendo muito com emprego, principalmente postura profissional, separar a vida profissional e pessoal. E isso, eu acredito que pode me ajudar bastante a me desenvolver mais para frente. Segundo a Agência Estadual de Notícias, de 2019 para cá, mais de 15 mil aprendizes foram contratados. Só aqui nesta rede de supermercado, por exemplo, tem mais de 250 jovens beneficiados, contando todas as lojas espalhadas pelo Estado. 4 meses ele fica em cada setor. Vai ser RH, departamento pessoal, trade, marketing, contabilidade, né? Entre outros setores ali. Então ele vai conhecer ali um pouquinho de cada setor dentro da nossa companhia. Para participar, o jovem deve ir até uma agência do trabalhador e fazer a inscrição no programa. Para isso, tem que ter entre 14 e 24 anos. E estar matriculado em alguma escola técnica. Ou em entidades sem fins lucrativos, voltadas à educação profissional. Eu pretendo ficar nessa área de administração, por isso o ensino médio técnico. E também pretendo cursar o donto na faculdade. O jovem aprendiz abre portas no mercado de trabalho. Mas não é só isso. A empresa e os outros funcionários também ganham com essas contratações. É um mercado de trabalho que vai agregar para o jovem já ter essa prática profissional para ir para o mercado de trabalho. E também os colaboradores aprendem a lidar com esse diferente. Porque a gente tem aqui várias gerações, né? Baby boomers. Então isso acaba somando a prática de ambos os lados. Essas adolescentes sentem que estão no caminho certo. Para elas, ser jovem aprendiz colabora para um futuro profissional mais promissor. Espero que eu consiga passar por todas as experiências. A empresa mesmo já ajuda, tanto na comunicação, quanto a ter responsabilidade, compromisso. E eu sei que na minha faculdade eu vou precisar muito disso e eu já estou conseguindo. Desde os meus 12 anos de idade, eu tenho essa vontade de trabalhar. Bom, não só para eu ter o meu próprio dinheiro, mas sim também para ter minha experiência profissional. E eu creio que isso vai me ajudar muito futuramente. E é legal, né? E assim, empresas que têm esse tipo de incentivo, elas encontram, através desses jovens aprendizes, bons profissionais. É o que nós temos aqui no estúdio comigo, a nossa Aninha. Vem cá, Aninha, vem cá só para você. Aquela vez a gente mandou um beijo para a sua tia, não foi? Vem aqui só para dar um oi, só para dar um oi para o pessoal. A nossa Aninha, vem Aninha, vem Aninha. Já que a gente está falando, essa é a nossa Ana. Seja bem-vindo ao Aladá, tchau. Como é o nome da tia que está vendo a gente? A Jaqueline. Jaque, beijo para você. A Aninha era jovem aprendiz aqui na RIC TV. O que aconteceu? Depois do processo que ela passou, ela foi contratada e hoje é funcionária da RIC TV. Então, as empresas dando essa oportunidade aos jovens, elas também qualificam os profissionais. Aprendem, elas criam profissionais de acordo com a missão, com os valores da empresa. E a prova está aqui, a nossa Aninha com a gente, né? Que legal. Eu, na época, não tinha essa jovem aprendiz. Eu era contínuo, né? Contínuo, quem lembra aí quando existia a palavra contínuo? Depois virou office boy. Ficou mais chique, office boy. Era contínuo. E hoje é jovem aprendiz. Vamos aqui. Vamos aqui.